que foram contemplados. A gente vai ter uma verba agora para eventos, mas eu não sei, ainda estamos estudando para a destinação da verba. Eu vou ter que administrar isso aí. Mas a Capes concedeu, então a gente vai ter que analisar. Tem duas bolsas, vou ter que analisar como a gente tem essas bolsas também. Foi ontem que nós aceitamos isso. E vamos receber 25 mil por ano, dois anos, 50 mil, então, para investir em atividades, eventos. Precisamos ver como a gente vai fazer. Tem obras conjuntas, com outros programas. Tem que fazer alguma coisa bem ampla para poder justificar esse dinheiro e justamente ampliar a nossa própria estrutura do programa. Eu já volto pedindo compra de livros, mas acho que isso vai estar no orçamento da Unipab, para que vai comprar. E eram bolsas para o curso, professor? São duas bolsas. A gente está vendo como eles vão implementar. Aqui não é bolsa para o ZUP, não é taxa, é uma bolsa específica desse digital. Então, nós estamos vendo como foi ontem. Eu tive que clicar ontem correndo, porque tinha prazo de 24 horas para fechar. E aí, eu já aceitei. E a gente vai fazer uma reunião para discutir o que vai fazer, porque não está liberado verba nada. Nós só aceitamos, né? O programa aceitou, está aprovado. Então, depois eles vão implementar. Então, até que eles implementem, nós vamos estudar como que vai ser aplicada essa implementação também. Mas é uma boa notícia, porque isso, de certa forma, não foram todos os programas no Brasil que foram contemplados, então, para a gente é bom. os três programas de mestrado aqui da NIPAR, que são acadêmicos, foram contemplados. O profissional, não. Mas o profissional não estava enfadrado nisso. Beleza, Bruno, não deu certo agora, né? Estamos aí gravando. Muito bem, muito obrigado. Então, agora fazemos a formalização, né? da abertura da nossa oficina de pesquisa do mestrado. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer muito a gentileza do Sr. Pedro, nosso palestrante, que vai conversar conosco na tarde de hoje. Agradecer a participação aqui dos nossos professores do programa, o Sr. Luiz, o Sr. Celso, que eu estou vendo aqui, e a todos os nossos acadêmicos. Eu, muito obrigado pela gentileza de poderem participar e de também a gente poder trocar algumas ideias, né? Explicar um pouquinho do papel da oficina de pesquisa, né? A intenção é trocar conhecimentos com pessoas de outros núcleos de pesquisa, outros núcleos de estudos, para que a gente possa avançar e também expandir os horizontes das nossas pesquisas aqui realizadas. Para o Sr. Celso, o Sr. como coordenador, gostaria de fazer alguma fala oficial na gravação? Só das boas-vindas, nós estamos na quarta edição de oficina de pesquisa deste ano, né? Só isso mesmo, parabéns a todos pela presença aí, e mais uma vez, professor Pedro, muito obrigado por sua disponibilidade aqui. Obrigado, Bruno. Muito bem, muito obrigado, Sr. Celso. Eu vou pedir a ajuda do Lucas, o nosso egresso, para poder fazer a apresentação do professor Pedro, a leitura do seu breve currículo, até para que a gente possa começar a fala do professor Pedro. Lucas, pode estar à vontade. Obrigado, professor Bruno. Pessoal, o Pedro é meu colega na aula de pós-graduação do Instituto Místico Esperão e Ítalo. O doutorado dele é, se eu não me engano, eu não lembro o nome da universidade, mas é na Espanha, foi laureado. Eu tive a oportunidade de ver algumas aulas desse professor, e só quero dizer para vocês, aproveitem esse tempo, aproveitem para perguntar, porque esse tipo de palestra vale a pena assistir. E quero agradecer de antemão pelo aceite do colega, pelo aceite de vir palestrar aqui, de estar aqui conosco, de ficar uma hora, uma hora e meia, debatendo sobre o assunto. Sou muito ruim em apresentações, mas quero deixar bem claro aqui, mais uma vez, que o colega entende muito bem do assunto, e eu acredito que isso aqui vai trazer muitos benefícios para aqueles que estão estudando, especialmente sobre precedentes. Professor Pedro, o palco é seu, muito obrigado. Desde já eu peço desculpas, que eu tenho que agora sair, porque eu tenho que gravar a aula, e se der tempo eu volto aqui antes, tá professor? Muito obrigado. Muito bem, professor Pedro, pode ficar à vontade, para fazer suas considerações, e depois a gente pede aos acadêmicos que anotem as suas questões para fazê-las ao final da apresentação do professor Pedro. Professor Pedro, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Tá bem. Bom, antes de tudo, queria agradecer mesmo a gentileza do convite, através do Lucas, né, eu também agradecer a presença de um quórum tão qualificado, professor Bruno, professor Celso, cumprimento vocês, e ao cumprimentá-los, cumprimento todos os demais, né, me coloco à disposição para qualquer tipo de dúvida, de pergunta, de crítica, e é isso, eu sou professor na, atualmente professor nos cursos de pós-graduação do Instituto Mises Brasil, fui professor substituto, agora recentemente, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui por dois anos na Faculdade de Direito, e meu doutorado foi na Universidade Autônoma de Madrid, no campo da Filosofia do Direito, meu mestrado foi na URGS, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também no campo da Teoria, Sociologia do Direito, participei de alguns compédias, vi vocês falando aí dos compédias, e ia junto com o meu orientador na época do mestrado, era o professor José Alcebiades de Oliveira Júnior, então, a gente andava por aí, em Santa Catarina, em Paraná, eram bons momentos que me trouxeram, isso me trouxe boas lembranças, e que bom que está pontuando também, bom saber que a arte tem que produzir também. O tema de hoje, apesar da generosidade do Lucas de me apresentar, acredito que eu entendia muito, entendia bem do assunto, na verdade, há aqui uma espécie de ousadia da minha parte, porque eu não sou, em primeiro lugar, não sou processualista, e o tema dos precedentes surge no Brasil, curiosamente, pela mão dos processualistas, pelo menos contemporaneamente, pelo menos assim, mais modernamente. Eu me lembro do professor Cruz Itucci, me lembro de uma professora da UFRJ, orientando a do professor Barroso, e mais recentemente, e acho que são os escritos mais influentes sobre precedentes, professor Marinoni, com um livro de precedentes obrigatórios, professor Daniel Mitidiero, com o livro sobre as Cortes Supremas, Cortes Superiores, e depois um livro sobre precedentes, da persuasão à vinculação. E há algum tempo, esse tema dos precedentes me causou, tem me causado alguma perplexidade, e por isso eu já adianto aqui, que eu pretendo colher, principalmente de quem se dedica mais ao estudo do processo civil, um pouco da temperatura daquilo que eu estou dizendo, como afirmação, e um pouco da apreciação daquilo que eu estou questionando como pergunta, se as perguntas, se as minhas dúvidas, se as minhas inquietações fazem ou não fazem sentido para vocês. O primeiro ponto de estranheza é que o sistema de precedentes tem entrado no Brasil por meio de uma positivação do Código de Processo Civil. Ou seja, temos ou não temos um sistema de precedentes no Brasil? Alguns respondem, bom, temos, porque o Código de Processo Civil, por exemplo, no artigo 489, diz algo, a meu juízo, é muito importante, diz, olha, não se considera no parágrafo primeiro fundamentada qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acordo, que, no inciso quinto, se limite, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, etc, etc, etc. Então, o precedente começa a ter aqui um papel autoritativo, na verdade, uma condição, o bom uso, a adequada argumentação do precedente é uma condição da própria fundamentação e, portanto, da própria validade de uma decisão judicial, de uma sentença, como dito no artigo 489. E mais importante que o artigo 489, e também mais confuso, na minha opinião, é o artigo 926 e ainda o artigo 927, porque o 926 não é tão confuso, ele diz algo que me parece um mandamento de integridade importante para o direito. os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e manter ele estável, íntegra e coerente. E nisso, eu estou plenamente de acordo, não só com o legislador, mas com todo o esforço que muitos processualistas fizeram para tentar, às vezes até numa... numa... numa tentativa, enfim, num esforço de administrar melhor a justiça, de gestão, num esforço de gestão, fazer com que nós possamos ter orientações mais coerentes, mais uniformes a partir dos tribunais, principalmente a partir das cortes dos tribunais superiores, como é o caso do STJ e de uma corte constitucional, como é o caso do Supremo Tribunal Federal. E o artigo 927 diz ali, sem dizer exatamente como, que os juízes e tribunais observarão as decisões do Supremo em controle concentrado, de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, acordo em incidentes de assunção de competência, os enunciados de súmula do Supremo, orientação do plenário e órgãos especiais que os quais estiverem vinculados. Para um não processualista, a primeira coisa que me salta aos olhos aqui é que parece haver no Código uma confusão, assim, terminológica entre tese, súmula, incidente de resolução de demandas repetitivas, decisão tomada em controle de constitucionalidade e a ideia do precedente. A primeira pergunta que me parece importante, também em nível de mestrado, mas talvez até principalmente em nível de graduação, já que todos aqui talvez deem aula, tenham dado aula ou pretendam dar aula na graduação, onde é que está aqui exatamente a figura do precedente? O que é o precedente? O precedente é uma decisão judicial? O precedente é a tese? O precedente é a súmula? O precedente é a emenda? O que o juiz, quando está diante do caso, principalmente o juiz ordinário, o que o juiz deve entender como precedente? O tema é relevante, claro, não apenas porque o Código Civil trouxe o tema para o direito positivo, mas também porque, evidentemente, o Supremo Tribunal Federal, em reiteradas vezes, já disse, a exemplo de decisões do ministro Edson Fachin, por exemplo, de decisões do ministro Fuchs, que o Brasil, por meio do Código de Processo Civil de 2015, tem um sistema de precedentes e que o tribunal, as decisões do Supremo Tribunal Federal são vinculantes, resta saber quais, só as de controle de constitucionalidade e o que seria um precedente dentro dessas decisões de controle de constitucionalidade. As súmulas, a gente já sabe que são vinculantes, pelo menos as vinculantes, elas não são mais orientações internas dos próprios tribunais como eram antigamente. Há bastante tempo a gente já convive com o Instituto da Súmula Vinculante. E as teses? O enunciado da tese é o precedente ou o precedente é alguma coisa além disso? Então, na doutrina, nos comentários ali do professor Marinoni, Mitigiero e Arenhardt, ao artigo 926927, me parece que eles têm a exata consciência e com razão de que precedente não é tese, precedente não é súmula, precedente não é incidente de uniformização, precedente são as razões generalizáveis formadas a partir das decisões judiciais. Então, você tem, por exemplo, uma decisão judicial qualquer no Código de Processo Civil Brasileiro parece haver uma particularidade de que os precedentes são próprios das cortes superiores. No livro do professor Mitigiero, por exemplo, esse aqui, precedentes da persuasão à vinculação, ele defende a tese de que as cortes de precedentes são as superiores e as demais são cortes de justiça. as cortes de justiça serviriam para interpretar o direito com o objetivo de resolver um caso e as cortes de precedentes elas teriam o objetivo de interpretar o direito com a finalidade com o objetivo de estabilizar a jurisprudência, de orientar comportamentos, de indicar algum tipo de caminho futuro, prospectivo. Então, um acordo a gente pode ter de início, os precedentes são as razões generalizáveis formadas a partir das decisões judiciais. Então, nessa minha exposição e nessa incursão que eu estou fazendo desse estudo que eu tenho feito sobre a questão dos precedentes, algumas perguntas elas surgem e eu gostaria de anunciá-las aqui como uma espécie de guia de linha da minha fala. Primeiro, a gente tem que se perguntar o que significa exatamente raciocinar por precedentes, essa é a primeira pergunta. Uma segunda pergunta é nós temos efetivamente uma cultura de precedentes no Brasil? Ou seja, pelo fato de nós termos colocado no Código de Processo Civil de 2015, isso faz com que nós tenhamos uma cultura de precedentes no Brasil? Essa é uma segunda pergunta. E a terceira pergunta é, e para mim é a pergunta mais importante, mais inquietante, eu tenho uma intuição sobre a resposta, mas não sei se é uma resposta ou uma intuição correta. Quais são as consequências da instituição, da figura do precedente vinculante no contexto brasileiro, mais especificamente dentro da cultura jurídica brasileira? e por que que eu falo aqui em cultura jurídica, em tradição? A cultura jurídica está ligada a uma certa tradição. Por que? Bom, vamos lá, o raciocínio por precedentes, ele surge, na verdade, todos nós sabemos, dentro da tradição do common law. Nos Estados Unidos, sim, mas mais precisamente, mais especificamente, com muito mais material para a gente estudar, material filosófico, inclusive, no direito inglês. O início ali se dá mais ou menos com o Henrique II, no século XII, uma espécie de centralização do sistema de justiça, naquele momento, e com o desenvolvimento de juízes, juízes naquele tempo, entre aspas, a gente não existia ainda a figura do juiz, evidentemente, como nós conhecemos hoje no direito moderno, mas havia uma certa aristocracia especializada, responsável por carregar uma tradição, que naquele início ainda era uma tradição oral, de resolução de casos, de resolução de problemas práticos. Então, o common law, a origem e o espírito do common law, ele tem relação com a necessidade de, num território até mesmo pequeno, com uma certa homogeneidade cultural, os juristas, ou os profissionais especializados, se a gente ainda naquele momento não pudesse chamá-los de juristas, eles tinham como função resolver alguns problemas práticos, resolvê-los de maneira razoável. A arte do common law, segundo o Hale, o Blackstone e o Edward Koch, seriam, para o common law clássico, os três, acho que os três principais teóricos, quem tem a doutrina dos precedentes como um programa de investigação, certamente vai ter que em algum momento estudar esses três autores, porque a discussão sobre o bem ou o mal do common law passa necessariamente pela descrição e pela análise feita, pelo exame feito por esses três autores e depois pela crítica do Jeremy Bentham ao sistema de common law. Mas vamos lá, então o que diz o Hale? Ele diz, olha, o common law, a arte do common law é uma arte de dominar a textura dos assuntos humanos, a conversação entre homens e homens. Então vejam, aqui, os profissionais que cuidam da resolução de problemas práticos, eles cuidam da resolução de problemas práticos porque, supostamente, eles carregam uma tradição e ao carregarem essa tradição, eles têm algum tipo de competência e de afinidade para entender essa textura dos assuntos humanos e a conversação entre homens e homens. Ele fala entre men and men, mas enfim, a conversação entre os membros da comunidade. A pergunta aqui seria, como é que os membros da comunidade, daquela comunidade específica, naquele momento histórico específico, resolveriam razoavelmente este problema prático que nós estamos aqui tentando resolver. Então vejam que o comun law também nasce naquele momento contra o arbítrio, arbítrios de todos os tipos, incluindo o próprio arbítrio do rei. Incluindo o próprio arbítrio do rei. A lex facit regem, naquele momento, é um tipo de brocardo, de regra, a lei faz o rei, que limitava, inclusive, o poder do rei. Então, a doutrina do comun law, o desenvolvimento paulatino, a riqueza do desenvolvimento da doutrina do comun law, ela serve ali, inclusive, como um limite ao poder, a voluntas, um limite à vontade, a vontade, muitas vezes, arbitrária próximo da modernidade, serve de limite à vontade do legislador. Então, esse foi o desenvolvimento, esse é o desenvolvimento da doutrina do comun law clássico. Vejam que, de certa forma, e bem entendido, o comun law desempenha, não sei se vocês concordam comigo, um certo papel conservador. Inclusive, essa é a crítica do Jeremy Bentham, que pretendia reformar o direito inglês por meio dos códigos. A ideia aqui, e a ideia presente dentro da tradição do comun law, é que o direito, ele não é algo que está completamente à disposição do legislador, não é algo simplesmente que é fruto da vontade. Ou seja, se o legislador quer de alguma forma, porque, isso é engraçado, às vezes, a gente tem a ideia de que o comun law é simplesmente o direito desenvolvido judicialmente. Mas ele convive também, sempre conviveu, com os statutes, com a produção de leis por parte de corpos legislativos. Hoje, muito mais. Então, hoje, a gente tem, se no Brasil a gente está tentando aproximar o nosso sistema de civil law do comum law, nós recebemos elementos do comum law, também nos países de comum law, existe uma aproximação muito clara em relação a elementos de civil law. A lei também tem autoridade. Só que, o papel, digamos assim, conservador do comum law, me parece que é exatamente esse papel de freio a partir da tradição. Ou seja, legislador, você pode muitas coisas, mas você não pode contrariar a sabedoria acumulada que nós aqui conseguimos desenvolver e que é o direito. E que é o direito e que pré-existe. Muitas vezes eu tenho lido nesses textos, me parece que essa é a concepção, por exemplo, do professor Mitigiero, também do professor Marinoni, de que ali havia uma... o comum law estava baseado numa teoria declaratória da interpretação. O que seria uma teoria declaratória da interpretação? Uma teoria que simplesmente declarasse como se a resposta estivesse sempre pré-constituída antes do caso. E que, portanto, o juiz, quando se aproximasse do caso, não teria absolutamente nada a construir, senão a declarar. Ele tinha que, na verdade, buscar a resposta pré-existente. Mas eu acho que essa é uma... uma forma de construir esse... de reconstruir a inteligência do comum law um pouco caridosa com o comum law. Porque, na verdade, a ideia de descoberta aqui, ela não é uma ideia de descoberta ingênua, como era, mais ou menos, na escola da exegese, quando se entendia que a lei continha todas as respostas de maneira mais ou menos perfeita, como se fosse uma espécie de quebra-cabeça, que bastava você encontrar a premissa maior e, junto com o caso, a premissa menor, encontrar, por meio de um raciocínio dedutivo, a resposta. Faz muito tempo que a gente não dá bola para isso e rejeitou esse tipo de positivismo baseado num certo formalismo ingênuo, o que o Bob chamava de positivismo teórico, mas também ideológico, porque eu entendi a partir dali que o direito era justo simplesmente por ser direito. me parece que a descoberta da resposta no Common Law é uma descoberta construída. Ela não é simplesmente a ideia de que o direito pré-existe, portanto, eu tenho que simplesmente dar uma olhadinha e descobrir qual é a resposta e aplicar o caso presente. Na verdade, eu preciso, a partir de mecanismos discursivos e argumentativos, a partir da extração da experiência do passado, a partir da análise das decisões do passado, eu preciso descobrir, entre aspas, qual é a solução para o meu caso. Qual é a solução para o meu caso. Então, é por isso que o Common Law ele tem um aspecto, uma natureza basicamente prática, prática, pragmática. O Blackstone, o William Blackstone dizia, não importa um tanto para nós, na tradição do Common Law, as teorias abstratas. As teorias abstratas sobre o direito, elas até atrapalham o jurista na descoberta, de novo, entre aspas, dos aspas dos casos, da resolução dos casos. O que importa para nós é o uso da razão artificial, tal como dizia, esse termo é do Edward Coke, tal como dizia o Coke, quer dizer, o que importa é a razão artificial? E o que era a razão artificial no Common Law? A razão artificial era diferente da razão natural, porque o que é a razão natural? A razão natural é a razão que todos nós temos dentro, a partir de uma perspectiva de direito natural, é a razão que cada um de nós tem como ser humano, por exemplo, a razão prática, a capacidade de encontrar por meio da razão prática à verdade, princípios últimos, por meio da especulação. Não é isso o Common Law, o Common Law é o uso de uma razão artificial, portanto, ele, em certa medida, é limitado a uma técnica, ou seja, aqui é o limite a uma técnica. Esses dias eu estava assistindo uma palestra do professor Michelon, Cláudio Michelon da Universidade de Edimburgo, ele veio aqui, eu estou em Porto Alegre, ele veio à Universidade Federal e deu uma palestra, ele disse, o Common Law e mora em Edimburgo, portanto, é um profundo conhecedor do Common Law, ele disse, o Common Law ele depende de um apego às fontes formais do direito. O apego às decisões do passado é um apego às fontes formais do direito. O apego à lei é um apego às fontes formais do direito. Então, a razão do Common Law é uma razão artificial por isso. Ela não é uma razão natural em que eu estou de certa forma livre para formular juízos a partir de uma determinada concepção da moralidade ou de uma determinada concepção da verdade. O Common Law é, na verdade, uma experiência, uma experiência que permite a resolução de problemas práticos. Então, tem um texto muito, dois textos muito bons para compreender o Common Law que é, acho que é Classic Common Law, enfim, Common Law Clássico tem um e dois, são dois textos do Gerald Postman. Quem tem interesse nesse tema dos precedentes, esse é um texto basilar. E o Gerald Postman diz o seguinte, olha, a razão artificial do Common Law primeiro, ela é pragmática, né? Então, é isso que a gente está falando aqui, resolução de problemas práticos. Raciocínio abstrato é um obstáculo para a resolução de problemas práticos. A razão artificial é uma missão pública, portanto, não se trata de resolver problemas individuais, mas problemas relacionais. Lembrem daquilo que a gente falava antes, a sensibilidade que tem que ter o jurista do Common Law para compreender como a comunidade resolveria razoavelmente aquele problema prático, que na Idade Média em geral eram problemas envolvendo a terra, a propriedade, um contrato. Ou, e me parece que essa figura, essa instituição é uma instituição representativa dessa cultura, ou o júri. Porque o júri é exatamente isso. o júri é a sabedoria prática dos comuns, do, entre aspas, do povão, das pessoas ordinárias, das pessoas comuns, que vão oferecer uma espécie de solução razoável, que se supõe que seria a solução que a comunidade razoavelmente ofereceria aquele caso. razão artificial do comum não tem a ver com direitos individuais, que é um paradigma muito próprio hoje da nossa forma de encarar o direito. Eu abro todos os livros de direito processual e parece que a missão do jurista é, dentro do Estado constitucional, é a tutela dos direitos, a tutela dos direitos, a tutela dos direitos, a tutela dos direitos. Aparece muitas vezes nos livros. mas, na verdade, aqui, dentro da tradição do comum é resolver problemas ligados a um modo de associação. Portanto, o direito não é percebido como uma concessão ou outorga de um direito individual a mim, ao Bruno, ao Rodrigo, à Tiziane, ao Celso, mas um modo de organizar as nossas relações. um modo de ordenar a nossa vida em comunidade. E é um modo de ordenar a nossa vida em comunidade interno aos nossos hábitos e aos nossos costumes. Não é algum tipo de iluminado que surge com uma teoria abstrata e vai, ou mesmo o legislador iluminado, ou um juiz iluminado, e vai tentar decidir aqui como é que a gente vai viver, como seria bom o que nós vivêssemos? Não. É a forma como nós vivemos e a forma como nós aceitamos determinadas regras, determinados costumes, determinadas condutas morais, aceitamos ou não aceitamos, que vai definir, na verdade, o que é o direito. É por isso que o Hayek, não sei se corretamente ou não, chama, ele conecta o common law com o que ele chama de ordem espontânea. é como se o common law fosse um exemplo claro daquilo que ele chama de ordem espontânea. A ordem espontânea não é uma ordem sem regras, a ordem espontânea é uma ordem que surge da nossa vida, da nossa prática, das nossas relações aqui, do que nós instituímos como comunidade, como norma vinculante, do que nós esperamos uns dos outros, porque o direito é isso, o direito é o que, no fundo, nós esperamos, nós esperamos normativamente uns dos outros. Portanto, a razão artificial ela tem uma missão pública. Além disso, a razão artificial do common law ela envolve uma competência local e contextual, tá? Uma competência local e contextual. O que que é isso? Não são filósofos para utilizar um, para me aproximar um pouco da teoria do direito mais moderna, não é o juiz Hércules do Dworkin determinando qual é a solução mais correta à luz de todos os princípios envolvidos, da moralidade pública, da história institucional da comunidade, etc. Não é isso. Também não é um teólogo descobrindo à luz do direito divino como nós devemos agir. A razão artificial envolve uma competência local, ou seja, espertos, profissionais com expertise de desenvolver argumentações, discursos, a partir do modo de vida de uma comunidade específica. A razão artificial ela também é não sistemática. o que significa isso? Não se trata simplesmente de decidir, isso é importante, não se trata simplesmente de decidir um caso quando se decide dentro da racionalidade do comum law. Não se trata simplesmente de fazer justiça no caso concreto, mas de decidir um caso desde que esse caso seja coerente com todo o corpo de decisões, de razões oferecidas no passado. Então essa é a ideia. E a razão artificial, claro, ela é discursiva, ela é discursiva, não é o intérprete lá sozinho tentando entender qual é a melhor resposta para o caso, ela se dá na discussão entre advogados e juízes e ela é compartilhada. Então essa razão artificial ela é compartilhada. Bom, vejam que aqui nós estamos introduzindo o estar decisis que é a vinculação do precedente aparentemente por por lei, pelo código de processo civil. No comum law nem sempre existiu vinculatividade dos precedentes. Os precedentes em um determinado momento eram exemplificativos, em outro momento eram simplesmente persuasivos, mas não havia a vinculatividade do precedente. Depois, com o tempo, com a necessidade de construção de uma ordem mais estável, inclusive com a influência do Jeremy Bentham que era um opositor do comum law, um crítico do comum law, um entusiasta da codificação, aí se instituiu no século XVIII a ideia do precedente vinculante. E aí eu, depois desse percurso mais ou menos histórico nas raízes do comum law, eu chego à a pergunta, a primeira pergunta fundamental, como é que funciona o raciocínio por precedentes? Um precedente ele não é qualquer decisão judicial, não é uma decisão judicial do passado necessariamente que é um precedente. O precedente para se tornar inclusive vinculante ele precisa ser aceito, assimilado e incorporado na cultura jurídica. Os juízes nos casos subsequentes é que vão dizer se aquele caso anterior ele constitui ou não um precedente. Vejam que coisa interessante, no Brasil se criou um pouco a ideia de que é a corte superior que formula o precedente. Quando eu estava construindo essa aula eu fui olhar o conjunto de teses do Supremo nos recursos julgados com repercussão geral e estão lá inúmeras teses sobre diversas coisas mas aquilo não é o precedente aquilo é a formulação por meio de uma regra do precedente ou seja aquilo ali não tem absolutamente nada a ver simplesmente aplicar o enunciado da tese é como se eu estivesse aplicando a lei ou a súmula vinculante é como se eu estivesse aplicando a lei ela é uma regra extraída de um caso mas a súmula vinculante ou de um conjunto de casos mas a súmula vinculante ou a tese retirada do caso ela é uma regra canônica com todos os problemas de indeterminação de ambiguidade de vagueza etc passível de interpretação como qualquer outra regra legislativa então o mais importante para o precedente e isso talvez seja um déficit que a gente tem em termos de cultura jurídica no Brasil é acessar as razões pelas quais aquele enunciado ou aquela decisão judicial foi proferida isso é raciocinar para o precedente raciocinar por precedentes é formular um raciocínio analógico é usar analogia é se perguntar se o caso e isso não precisa ser feito é por isso eu tenho uma certa estranheza com essa ideia de que os precedentes eles são algo restrito às cortes superiores e supremas isso me parece algo bastante contingente próprio da nossa cultura jurídica vinda do CPC porque na verdade o precedente ele pode ser também um precedente horizontal dentro de uma corte específica dentro por exemplo do Tribunal de Justiça do Paraná do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ou seja se um advogado invoca um precedente do TJ do Paraná uma decisão do TJ do Paraná um conjunto de decisões para que aquela decisão ela tenha autoridade em relação àquele caso embora não seja uma autoridade vinculante dentro do nosso sistema jurídico mas é uma autoridade com uma força grande de persuasão é preciso que as razões generalizáveis extraídas do caso elas sejam aplicadas ao meu caso presente percebem isso né até aqui acho que estamos falando a mesma língua as razões é que são importantes por isso os fatos são importantes e é por isso que a gente aprende com o pessoal os professores que trabalham muito com precedentes aquela história da distinção e da superação do distinction e do overruling ou seja o que é o distinction olha invoquei o precedente mas existem aqui circunstâncias fáticas no meu caso que não são as mesmas circunstâncias fáticas em que foi dada a decisão anterior portanto é preciso fazer uma distinção ou né isso ocorre mais excepcionalmente as condições em que foram as condições fáticas e inclusive jurídicas em que foi fixado um determinado precedente ou que um determinado precedente foi aceito elas já não já não existem portanto o precedente pode ser superado pela corte tá mas vejam tanto a superação quanto a distinção são raciocínios que nós juristas temos que fazer não à luz da tese não à luz da súmula mas à luz das razões da rácio da rácio decidente a rácio decidente é que tem autoridade como precedente e não a decisão a decisão é um outro tipo de discurso a formulação das razões que podem ser generalizadas é que é o discurso importante para os precedentes então vejam que no common law é que no common law tudo é muito diferente porque também a quantidade de casos que são levados a um juiz e com maior razão a Suprema Corte é uma quantidade infinitamente inferior à quantidade de casos levada a um juiz o juiz se debruça no Brasil com muitos casos sobre muitos casos e a nossa Corte Constitucional então se debruça sobre inúmeros casos das mais distintas ordens além disso ela está misturada ela dá a última palavra como jurisdição ordinária ao mesmo tempo ela é jurisdição constitucional ao mesmo tempo seus ministros são presidentes do Conselho Nacional de Justiça também coordenam as eleições então assim as competências são competências múltiplas que confundem pelo menos na minha opinião muito as coisas e tornam a possibilidade da construção de um sistema de precedentes racional bem construído muito difícil torna essa tarefa muito árdua bom então não é difícil a gente perceber que raciocinar como um jurista do comum law não significa efetuar um raciocínio moral abstrato não significa invocar um raciocínio moral abstrato raciocinar como um jurista de comum law significa conectar o passado as decisões judiciais do passado a um caso presente para que no futuro seja possível para que nós tenhamos expectativas em relação ao futuro é pegar o caso 1 o caso 2 o caso 3 extrair daí uma rácio decidente que por analogia possa ser aplicável aos casos seguintes bom mas o comum law é interessante eu diria que é fascinante ingressar na história do comum law e entender como é que aquilo porque parece algo bastante improvável que por meio do acúmulo da experiência de juízes e advogados você possa construir um sistema jurídico estável e foi exatamente o que aconteceu no Reino Unido especialmente no Reino Unido a construção de um sistema jurídico estável o Schauer diz algo que a gente precisa levar em conta também para isso é preciso que exista uma aristocracia legitimada que não sei se é o caso de uma sociedade tão complexa como a nossa tão plural qual seria a legitimidade de um corpo aristocrático de juízes tem dificuldades em ver isso e também uma certa homogeneidade moral será que nós temos nós poderíamos nós poderíamos ter especialistas hoje em que nós confiássemos que teria uma sensibilidade de entender como é que a nossa sociedade razoavelmente resolveria determinados casos para desenvolver a tradição do comum então a gente na verdade só consegue não consegue copiar a cultura compartilhada que existe no comum a gente consegue copiar os aspectos institucionais de desenho por isso que nós trouxemos aqui a palavra o código de processo civil o termo precedente nós trouxemos as ideias de distinção e superação e nós trouxemos a ideia de vinculação mas nós não conseguimos trazer toda a cultura jurídica isso é impossível porque nós não temos essa cultura jurídica ou será que temos? ou será que temos? então eu acho que no Brasil a gente precisa ter uma preocupação que era a preocupação de Bentham do Jeremy Bentham com o Common Law usando um termo vulgar o Bentham era como se o Bentham dissesse o seguinte é cultura compartilhada juízes e advogados só vocês sabem o conteúdo do direito é uma patota é uma patota que na verdade reclama para si um acesso epistemologicamente privilegiado ao conteúdo do direito melhor que tenhamos códigos essa era a conclusão dele por que é melhor que tenhamos códigos? por razões de publicidade mas não só por razões de publicidade também por razões as principais de segurança das expectativas de cada um dos cidadãos para que o cidadão não precisasse saber lá na frente só lá na frente só depois de fazer só depois de cometer o fato o fato o fato o ato se aquele ato ele era conforme a tradição os costumes do reino ou não eram conforme os costumes do reino então o Bentham obviamente que o nosso contexto é muito diferente mas ele traz uma questão que eu gostaria que vocês deixassem que eu gostaria de deixar um pouquinho na sombra ainda aqui da minha da minha exposição que daqui a pouco vai chegando ao final mas que me parece o grande perigo do comum ló que por outras razões que eu vou explicar daqui a pouco também constitui o perigo da comum lonização não sei se poderia usar esse neologismo do direito brasileiro que é um certo empoderamento excessivo dos poderes não eleitos como se dizer o direito fosse algo que com o tempo nós fôssemos identificando tão somente no juiz e principalmente nas cortes superiores tá então é possível que nós estejamos construindo no Brasil algo como o Bentham temia lá no comum ló o que ele chamava de judge and company ou seja é uma empresa em que somente juízes e advogados detentores dessa razão artificial conseguem saber o que é o direito cidadão comum não o cidadão comum precisa saber o que é o direito antes da decisão judicial porque ele precisou orientar as suas expectativas essa na verdade é uma grande virtude do direito moderno é a ideia de que eu posso ter acesso a um conjunto de normas e orientar o meu comportamento a partir dessas normas eu diria que é inclusive isso que faz se nós estivéssemos presencialmente e não nos conhecemos é que a maioria de nós e vocês em algum momento também não se conheciam talvez nem se conheçam pela modalidade online isso é o que faz com que nós nos juntemos pela primeira vez numa sala e não tenhamos absolutamente receio nenhum de nos juntar porque a gente pressupõe que as expectativas de que haverá respeito e de que o Bruno não vai sei lá dar um tapa na minha cabeça ou meter uma faca no meu pescoço ou seja lá o que for nós temos a expectativa que é recíproca de que isso não vai acontecer porque ninguém espera isso normativamente seria absolutamente excêntrico inusual dentro da nossa da nossa ordem então a existência de determinadas regras que nós conhecemos e não só conhecemos mas praticamos antes do litígio é fundamental para a manutenção da ordem é fundamental para que nós conservemos as nossas expectativas e nisso o Bentham tinha toda a razão então realmente há um perigo aqui em você transferir um excessivo poder para o judiciário porque quando eu transfiro um excessivo poder para o judiciário eu estou dizendo que no fim das contas quem vai dizer o que é o direito por último sempre é o judiciário então portanto eu tenho agora mais dificuldades de antecipar as minhas expectativas e de planejar as minhas ações tá esse é um pouco o problema do do Bentham e acho que é um problema que nós deveríamos prestar atenção aqui bom o uso dos precedentes no Brasil tá o problema um tá partindo para o final da minha exposição problema um o problema um é que nós não temos uma cultura de precedentes no Brasil isso é o principal problema eu pelo menos nunca vi nenhum juiz raciocinando adequadamente a partir de a partir de um método analógico e utilizando distinções e superações nenhum tribunal no caso das superações pelo menos mas tentando o que se vê conversando com os advogados na grande massa de casos o que se vê basicamente é o seguinte todo juiz desesperado por achar uma decisão dada por um tribunal superior uma corte que esteja acima para que ele não precise entrar no caso e na verdade a cultura dos precedentes ela exige que o juiz entre no caso precisamente para aplicar o precedente que não é a decisão anterior sempre ter esse cuidado são as razões da decisão anterior que ele pretende aplicar só que para eu aplicar as razões eu preciso saber quais eram as propriedades relevantes do caso anterior e quais são as propriedades relevantes do meu caso portanto é bem difícil não é um raciocinando não é simplesmente puxar a emenda de um julgado do STJ e achar que resolvi não é simplesmente puxar o enunciado de uma tese decidida em sede de repercussão geral e dizer que aquilo está morto tá então a ausência de cultura dos precedentes no Brasil faz com que nós estejamos correndo um certo risco e aí ou seja sem cultura dos precedentes introduzindo pela legislação a vinculação do precedente faz com que nós estejamos correndo um certo risco de construir um novo formalismo no Brasil não o formalismo da escola da exegese de que a lei era perfeita tinha resposta portanto eu vou aqui achei a resposta na lei faço um quebra-cabeça junto com o meu caso tá resolvido tá lembrem-se a gente superou isso há muito tempo todos os autores como Kelsen Hart Bob Ross que começaram escrevendo no século XX já começaram escrevendo superando essa concepção paleontológica do positivismo tá mas será que a gente não está construindo uma cultura excessivamente formalista em relação aos precedentes porque os precedentes não surgem pra a cultura dos precedentes ela não é exatamente feita pra administrar a justiça reduzir o número de casos e dar unidade ao direito a cultura dos precedentes é feita pra aumentar a qualidade deliberativa discursiva e consequentemente a qualidade das decisões da resolução do caso é pra dar coerência é verdade dar coerência tentar responder aquela questão que vem ao juiz de uma maneira coerente em relação ao que foi respondido antes né mas ela não serve exatamente como mecanismo de administração da justiça tá bem isso isso é uma coisa que realmente me preocupa né então vejam vamos pegar um tema qualquer tá o tema 203 do Supremo Tribunal Federal o que que diz o tema 203 é constitucional o uso de ações afirmativas tal como a utilização do sistema de reserva de vagas cotas por critério étnico racial na seleção para ingresso no ensino superior público o que que é isso aqui é o precedente não é a tese tá é a tese qual a rácio decidente aí eu começo a me perguntar pelo precedente e aí eu vou ter que entrar e ler o o acordo e vou ter que entender o que foi decidido quais foram as razões que os ministros decidiram no caso e vou eu construir a rácio esse é um raciocínio que o juiz do presente faz em relação ao que o juiz do passado decidiu não é o Supremo que dá parece existir no Supremo um pouco essa cultura também que é bem perigosa nós aqui estamos dando a dando as leis digamos assim né somos os lawgivers somos nós que estamos aqui construindo tudo se constrói tese então nós estamos construindo as teses para que os juízes apliquem bom cuidado né porque aqui nessa tese pode ser que surjam vários casos trazendo muitas perguntas por exemplo é constitucional reservar vagas para qualquer outra minoria por outro critério ou só para as minorias étnico-raciais se eu for seguir ao pé da letra o que diz o enunciado é só para as minorias étnico-raciais mas se eu for analisar o precedente talvez eu encontre uma rácio que me permita estender o critério das cotas para outros tipos de grupos não privilegiados é possível isso é constitucional reservar vagas não apenas nas universidades o caso era das universidades mas para qualquer outro concurso público essa é uma outra pergunta é constitucional reservar vagas no setor privado lembre-se que recentemente há várias iniciativas de estágios de trainees etc só para negros por exemplo isso é constitucional a pergunta não é interessante para nós aqui não é nem se é constitucional mas se a constitucionalidade pode ser derivada da rácio decidente que culminou na tese 203 tá bem acho que essa fica mais bem formulada assim né por exemplo é constitucional anunciar uma vaga de estágio só para negros só para gays só para trans só para praticantes de religiões de matriz afro africana para evangélicos são perguntas né dá para extrair tudo isso da raça do precedente ou não né em que circunstância estaria justificado aí um distinction para a gente dizer olha pode ser mas nesse caso é diferente porque ou seja o que acontece aqui tudo isso envolve tudo isso envolve bastante argumentação bastante argumentação então primeiro não parece haver no Brasil cultura de precedentes tá muito menos uma cultura jurídica que realmente tem aprendido a natureza dos precedentes do uso de precedentes no common law segundo o fato de não existir essa cultura aliada a excessiva litigiosidade que me parece absolutamente indubitável né torna o debate sobre o precedente como eu já disse aqui um debate sobre desafogar os tribunais superiores um debate sobre a administração da justiça e tanto é um debate sobre isso que os tribunais acabam dando soluções fixas e determinadas a um conjunto expressivo de casos ou seja casos supostamente iguais repetitivos são abarcados num grande balaio pra que uma tese supostamente os resolva mas aí ok tudo bem é legítimo tentar administrar a justiça dessa forma de fato o Supremo não pode ficar julgando ou o STJ casos repetidos o tempo inteiro mas aí as instâncias inferiores tendem a ser treinadas dentro de uma cultura correta dos precedentes em que elas sejam capazes não de buscar desesperadamente o tribo precedente ou a tese ou a súmula etc pra não entrar no caso mas elas precisam entrar no caso justamente pra entender se o caso é análogo ou não tá bem esse é o ponto o terceiro ponto os tribunais que formulam os precedentes tá eles tendem a formular as teses né como eu já disse e os juízes passam a enxergar na autoridade dessas súmulas e dessas teses uma autoridade mais ou menos final e criar aquilo que eu já provoquei aqui não vou repetir uma espécie de novo formalismo no Brasil tá de novo formalismo no Brasil bom e gente aí deixa eu tomar uma coquinha aqui pra gente terminar e aí a última colocação acho que eu já vou chegando o Lucas tinha me falado em uma hora acho que já tô perto disso uma última provocação as teses teóricas tanto do do professor Marinoni por exemplo nesse livro que é um já um livro paradigmático pra nós né e do professor Metinjero nesse aqui ou então no livro sobre cortes supremas e cortes superiores é o seguinte é uma é uma tese a meu juízo de bem discutível a tese é a seguinte olha a necessidade de cortes de precedentes no Brasil e a necessidade de que esses precedentes sejam vinculantes decorre não da lei não de um desenho institucional que nós resolvemos criar não de uma cultura compartilhada mas da pressuposição de uma proposição da teoria do direito que é a diferença entre texto e norma quem leu esses livros que eu estou dizendo e enfim vocês devem ter acompanhado muito mais do que eu porque eu me interessei por esse assunto muito recentemente acompanha que essa é mais ou menos olha como o texto o legislador edita textos e não normas o que nós poderíamos discutir bastante se o legislador edita textos e não normas tá a meu juízo não faz sentido do ponto de vista de uma perspectiva institucional do direito dizer que o legislador edita textos e não normas ele pode editar normas que são passíveis de interpretação mas o caráter normativo da decisão tomada pelo legislador e parece inegável se não para orientar os nossos comportamentos nós precisaríamos sempre da decisão final do juiz tá então acho que essa distinção entre texto e norma do ponto de vista metodológico ela faz sentido na escola de Gênova lá do Guastini do Chiazoni do Tarello tá quem se interessar por isso mas que esse pessoal não trata de desenho institucional de política do direito tem de precedente tem de nada disso eles entendem o direito como linguagem portanto eles acham que o que eles estão fazendo é ciência por isso que tem distinção entre texto e norma porque a única forma de tratar sem dar uma opinião é quase como a metodologia da teoria pura do direito do Kelsen ou seja eu me aproximo do meu objeto fazendo ciência então qual é a única forma de um juiz fazer isso tratando isso aqui como um conjunto de textos e analisando as relações lógicas entre esses textos é por isso que há ali a distinção entre texto e norma mas a distinção entre texto e norma não faz sentido para o juiz porque se fizer sentido para o juiz a própria função do juiz não tem sentido porque a função do juiz só existe só tem sentido porque existe a lei não um texto porque ele está ali posicionado institucionalmente para aplicar a lei imparcialmente e não um texto que ele atribui um significado tá bem então isso já é já me parece problemático por múltiplas razões eu estou preparando um artigo sobre isso que vai se chamar vamos ver se eu vou terminar é difícil terminar os artigos vocês sabem né contra a distinção entre texto e norma vamos ver mas eles dizem isso olha a distinção entre texto e norma então o texto como tem múltiplos significados e a norma ela só vem depois que o juiz a descreve um significado atribui um significado ao texto então é preciso que uma corte de precedentes estabilize essa interpretação porque quando ela estabilizar essa interpretação aí essa interpretação valerá como uma interpretação vinculante a toda a comunidade nós não podemos ficar no campo das divergências interpretativas então a gente precisa de alguém que estabilize ok tá eu acho que nós não precisaríamos da distinção entre texto e norma para isso bastaria dizer por exemplo que olha a lei ela possui muitas vezes significados ambíguos ela tem em razão da sua textura uma certa vagueza então muitas vezes os juízes discordam sobre a melhor forma de interpretar a lei e isso faria com que nós talvez precisássemos talvez aí outras questões teriam que pesar de uma corte de precedentes e que esses precedentes fossem vinculantes né só que aí eu vou deixar a última provocação para vocês para que isso funcione como funcionava no comum era necessário um apego às fontes formais do direito tá quer dizer para que essa tese de que é preciso uma corte de precedentes de precedentes vinculantes porque nós temos juízes que interpretam a lei de maneiras diferentes tá para que isso realmente seja um argumento sólido é preciso enfrentar um problema anterior e qual é esse problema anterior nós vivemos uma cultura jurídica em que os juízes respeitam as fontes formais do direito ou seja a lei é o ponto de partida da interpretação jurídica essa é uma pergunta que precisa ficar a minha intuição é que não se eu levar a sério as teorias neoconstitucionalistas da interpretação se eu levar a sério inclusive aquilo que escrevia o professor Marinoni há alguns anos atrás sobre tutela dos direitos sobre o estado constitucional sobre a necessidade de ter uma decisão justa no caso concreto etc me parece que se criou uma cultura no Brasil de um certo desapego a lei como fonte formal do direito então o que pode acabar acontecendo é o seguinte uma transferência como dizia o Kelsen completamente contraindicada de poder político do legislador para o poder judiciário porque na verdade quem me garante que aquilo que o tribunal de vértice as cortes de vértice estão estabilizando são divergências interpretativas oriundas de leituras legítimas da lei ora se os juízes aceitam algumas premissas neoconstitucionais por exemplo a lei não tem por que ser o ponto de partida da interpretação vão ser os princípios as soluções que eles extraírem de um balanço mais geral a partir dos princípios portanto pode ser que haja no nosso caso uma objeção democrática a essa cultura dos precedentes porque ela não pode simplesmente derivar de uma proposição de uma proposição do direito da teoria do direito porque a lei ela tem múltiplas interpretações então a gente precisa de uma corte com precedentes vinculantes que cultura a gente vive quais serão as consequências disso a lei é realmente o ponto de partida da interpretação enfim eram essas aí as provocações que eu gostaria de fazer são provocações muito hoje ainda muito pessoais eu não escrevi isso em lugar nenhum mas eu gostaria de contar com a se for de interesse com as críticas com as perguntas com as observações de vocês muito obrigado pela oportunidade perfeito muito obrigado professor Pedro então eu abro a palavra aos acadêmicos para que possam fazer seus questionamentos só pediria a vocês que façam aquele sinalzinho com a mão para a gente poder organizar o Claudinei não levantou a mãozinha mas já mandou a pergunta no chat né Claudinei olha é texto né me parece que é texto bom a rácio é difícil é que quando eu fico me perguntando essa história do texto enorme é estranha porque tudo bem e a decisão judicial lá no final ela também não é texto ela também não é passível de interpretação né então essa tua pergunta acho que ela traz mais dificuldade para a própria distinção entre texto e norma se a gente for aplicá-la na prática né por isso que eu disse antes os analíticos quando criam essa distinção eles não tem exatamente a pretensão de que o juiz vá pensar dessa forma tá porque o juiz não faz sentido ele pensar que ele olha aqui ó vocês viram o conjunto de textos que agora saiu no código de processo civil de 2015 né tem ali um conjunto de textos nada daquilo é norma norma nós vamos resolver aqui quando a gente interpretar não me parece que faça sentido do ponto de vista da prática institucional né então o precedente é texto ou norma é norma eu não sei eu realmente não sei bem professor Albino que ligou a câmera ali tá com cara de que tá afim de fazer uma provocação professor Albino Olá professor Bruno tudo bem parabéns ao professor Pedro eu não tava com nenhuma intenção de fazer provocação mas eu queria elogiar ali o professor Pedro e as indagações dele eu acho que são são as mesmas de vários de nós né essa compreensão de um sistema de precedentes eu acho que a gente tem que ser muito amadurecida a própria compreensão do que foi estabelecido pelo novo CPC né pelo CPC de 2015 ele ainda tá nessa fase de compreensão de amadurecimento essa linha de falar da aproximação do civil law do common law eu acho que é preciso compreender tudo isso eu coloco as mesmas reflexões do professor Pedro ali eu acho que são são as minhas também né e essa questão do precedente ser texto ser norma a gente tem uma cultura da súmula e ela vira um texto e depois ela é reinterpretada de novo né aí ela serve a possibilidade de interpretação de interpretação e aí vai embora isso tudo precisamos entender os limites né eu concordo com o professor Pedro e precisamos pensar bastante nisso muito obrigado meu caro e eu eu às vezes me pego aqui e vou eu então fazer uma uma provocação aqui né porque eu fico vendo né e aí eu tenho uma certa dificuldade e vou ser bem sincero para vocês essa dificuldade me persegue às vezes né porque o nosso sistema e a nossa cultura jurídica vamos usar aí o termo que o professor Pedro usou bastante a nossa cultura jurídica é uma cultura jurídica de transformação né a gente está sempre aí seja por teoria crítica do direito seja por direito achado nas ruas seja por neoconstitucionalismo seja por neoprocessualismo a gente está sempre tentando escapar do sistema formal né e e e tudo, tudo, tudo que justifica a adoção desse sistema é a formalidade e a segurança jurídica e daí a gente fica assim tá, mas peraí isso é meio sabe a minha dificuldade às vezes é aquela coisa parece aquela criança que está sabe aquele brinquedinho que tem o telhadinho daí tem o buraco do quadrado o buraco da bolinha o buraco do triângulo e você tem um quadrado um triângulo e uma bolinha para poder passar pelo telhado né nós estamos com a bolinha socando né no telhadinho do triângulo tentando fazer passar né e isso né em alguns momentos acabam criando né esse problema né porque daí vamos lá vamos adotar um sistema então no qual a gente tem uma padronização de decisões de cima para baixo como vai ficar essas tentativas de alteração e mudança social que a gente vê sendo provocadas né pelo direito pelos tribunais e pelos juízes de piso como a gente sempre teve aí um papel muito preponderante né da justiça do estado do Rio Grande do Sul onde se encontra o professor Pedro né nessas tentativas de mudança né essa minha visão professor Pedro tá razoavelmente correta e vou continuar eu tendo problemas para aceitar isso pois é eu acho que é para o crítico tá na perspectiva de um jurista que se que se coloque dentro da da tradição da teoria crítica né do direito alternativo o Bruno falou do direito o senhor Bruno falou do direito achado na rua etc são todas vertentes de uma perspectiva crítica que acho que na na terminologia do Luhmann tem uma função de irritar o sistema irritar precisamente a forma do sistema jurídico né o que eu diria o senhor Bruno é que eu não sei eu não sei se depende muito tá se os juízes por exemplo se nós tivermos um conjunto de juízes e aí a minha preocupação é uma preocupação democrática tá porque se nós tivermos o direito vamos lá o direito ele não é o Kelsen dizer que o direito é um sistema de normas né ok tudo bem é um sistema de normas mas não é só isso ele é um sistema de normas praticado então esse é um segundo ponto me parece incontroverso hoje isso direito é um sistema de normas praticado se o direito é mais ou menos isso que nós aqui nós 15 16 estamos fazendo ele depende de como a gente entende o que a gente está fazendo tá então imagine um tribunal uma corte onde nós tenhamos três ministros três desembargadores que são todos adeptos da teoria crítica todos tá bem as fontes formais do direito pesam muito pouco para esses três desembargadores portanto o direito que eles vão produzir o tipo de decisão que eles vão tomar vai ser uma decisão desapegada das fontes formais do direito portanto desapegada das opiniões do legislador né então vejam se nós tivéssemos um tribunal de justiça inteiramente crítico e com o sistema de precedentes vinculantes tá a chance de que a caneta do legislador valha alguma coisa é baixíssima acho que não existe tá por quê porque bom os significados que servirão de de os significados que esses juízes atribuirão ao direito são significados que derivarão de concepções contingentes de justiça que eles próprios tenham tá como por exemplo uma concepção de privilegiar sempre a maior realização de um direito fundamental ou por exemplo de privilegiar sempre uma das partes que seja mais hipossuficiente no conflito independentemente do que diga a lei ou do que diga digam outras fontes formais do direito né então claro se isso acontece você realmente eu diria que se provocou uma revolução na forma de governo é que a gente entende na minha opinião entende mal às vezes a a interpretação né a forma de aplicar o direito se muda a forma como nós aplicamos o direito muda a forma de governo e é interessante você colocou a questão de teoria crítica né se você conversa com juristas mais conservadores a preocupação também é existe às vezes uma certa preocupação no apego a o conservador não no sentido jurídico mas no sentido político que na verdade quer por exemplo vamos lá no direito penal não quer seguir na verdade uma tradição garantista tá ele quer exercer um papel mais punitivista um juiz dentro da sua comarca ora ele também está sendo da perspectiva dele desapegado às fontes formais do direito né esses dias uma aluna me passava um tema de TCC que ela estava investigando que aquela norma né que a que envolvia a prisão domiciliar para as mulheres gestantes em geral eu sei se vocês acompanharam isso acho que talvez até melhor do que eu mas em geral decorrente mulheres envolvidas com tráfico de drogas né crime um crime como esse e que mas estavam grávidas e aí mas os juízes não estavam concedendo a prisão domiciliar havia digamos assim uma resistência a partir de uma visão grosso modo não garantista da aplicação da lei ou do precedente das cortes supremas das cortes superiores mas que sem dúvida nenhuma é um afastamento das fontes formais do direito mas de uma outra perspectiva crítica da teoria crítica então no fundo o grande problema para mim é o déficit democrático disso entende nós vamos entrar num processo eleitoral todo mundo vai discutir um tipo de programa para o país tem gente que quer por exemplo mais armas tem gente que quer menos armas tem gente que quer mais intervenção do estado na economia tem gente que quer menos intervenção no estado da economia tem gente que quer mais investimento em educação pública tem gente que quer menos são perspectivas aí que são concorrentes e a luta política é isso só que eu preciso ter expectativa de poder lutar politicamente agora se tudo isso for trazido para dentro do direito e o direito for digamos assim o locus responsável por estabilizar até mesmo esses conflitos aí realmente como é que vai haver a mudança social eu sou um pouco sou um pouco do direito eu gosto do direito moderno e o Bentham por exemplo era um progressista e o que ele queria era justamente que a lei valesse alguma coisa precisamente para que ele pudesse reformar o direito para que o direito não fosse tão antiquado para que as reformas sociais pudessem surgir por meio do direito era o que ele queria tá então eu não sei eu eu acho que essa toda essa teoria dos precedentes dentro da nossa cultura jurídica retira mais poder político dos legisladores consequentemente retira mais poder político da cidadania e otorga mais poder político para os juízes o que faz com que eu tenha que ficar querendo saber quem é o juízo e quem não é o juízo perfeito porque essas alterações de modelo institucional acabam sempre afetando como eu não ouvi nenhuma mãozinha lá Rodrigo por favor Boa tarde professor eu agradeço demais a exposição do senhor obrigado por disponibilizar o tempo aqui para compartilhar com a gente eu gostaria de fazer um comentário depois uma pergunta tá dando para me ouvir bem tranquilo eu não consigo assim me desvencilhar da ideia de que o sistema de precedentes foi incluído no ordenamento jurídico nosso é como em razão de um desespero do poder judiciário de desafogar o número de processos então eu sempre acabo resvalando nessa questão nessa ideia mas e a minha pergunta seria mais ou menos no seguinte sentido quando a gente tem um precedente a gente tem aqueles métodos aquelas técnicas né de da superação a distinção né e mais algumas outras né que o pessoal fala mas tem por exemplo a da superação e a superação é quando o próprio para a própria corte né ou um tribunal superior ele vê que aquele aquele entendimento dele tá ultrapassado e ele gera ou produz um precedente uma uma decisão nova que acaba virando o precedente ou ou tem uma uma rácio decidente diferente ok o precedente ele pode ser superado por uma por uma lei nova ou ele só pode ser considerado uma superação se ele for superado por outro precedente não sei se eu me fiz entender se minha pergunta foi foi eu diria que no nosso sistema pode ser superado por uma lei nova sem dúvida nenhuma né desde bom vamos lá é que claro se a gente entende no Brasil que precedentes são as razões generalizáveis de uma decisão exclusiva das cortes supremas em especial do Supremo Tribunal Federal fica mais complicado dizer porque daí fica complicado separar o que que seria uma decisão em controle abstrato de constitucionalidade né que na verdade estirpa da ordem jurídica uma lei por exemplo né de um precedente a gente na verdade está confundindo um pouco as coisas então se a gente está falando de precedentes a moda do common law sim a lei sem dúvida nenhuma para nós poderia modificar superar ela não superaria o precedente ela traria ela traria ao ao sistema um outro material formal e que portanto aquele precedente não mais poderia subsistir porque as suas premissas normativas já não existiriam porque a lei mudou né agora claro se a gente está falando de controle de constitucionalidade de uma decisão do Supremo se o Supremo decide por exemplo que as cotas étnico-raciais como está aqui né são constitucionais e vem uma lei e proíbe no estado do Rio Grande do Sul a cotas nos nossos concursos me parece que essa lei é simplesmente inconstitucional então ela realmente não supera um precedente porque aquilo não é um precedente aquilo é uma decisão autoritativa do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de controle concentrado de constitucionalidade ela teria que ser combatida via uma radinha alguma coisa claro pelos mecanismos hierárquicos adequados ou por uma emenda à constituição precisamente por uma emenda à constituição ou por uma nova provocação ao Supremo que eventualmente improvável não dá de ideia a gente pode pensar em tantas outras hipóteses às vezes ocorre por exemplo o tema da morte a prisão em segunda instância quantas vezes o Supremo modificou em um cenário em um espaço de uma década acho que quatro vezes se debruçou sobre o tema então bom é um problema um problema gigantesco de insegurança jurídica mas o Supremo pode fazer isso tem autoridade para fazer isso deveria é uma outra questão então respondendo a tua pergunta bem objetivamente se a lei surge e se o precedente ele não é uma decisão não é compreendido como uma decisão autoritativa tomada em sede de controle de constitucionalidade o juiz tem que seguir a lei no nosso sistema tem que seguir a lei talvez no comum ló não porque no comum ló a lei na verdade ela ela vai ter que se adequar ao comum ló à tradição o juiz pode dizer não mas é que a lei aqui ela não é compatível com milênios milênios mas com décadas ou séculos em que nós julgamos essa mesma questão julgamos de uma determinada forma isso aqui são padrões valiosos são os nossos costumes imemoriais etc espero ter respondido Rodrigo perfeito muito obrigado professor Pedro eu aqui em nome do nosso programa quero agradecer a disponibilidade a participação o professor Celso infelizmente precisou sair mas deixou o seu agradecimento e o seu abraço muito obrigado pela gentileza disponibilidade e então eu declaro encerrada essa primeira parte das nossas oficinas de pesquisa e voltamos novamente para a fala das quatro horas ok grande abraço a todos Pedro um grande abraço muito muito agradecido pela oportunidade também fiquem bem um abração valeu tchau 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 tchau